Ae, Carly, atividade no bagulho não pode ficar de touca, caralho É nóis que sabe trabalhar, filha Eu já rastreiei o guardate e malei o recadinho O magalzinho é o trem, vai fazer o zero ao finim A lojinha tá milhão, nóis que passa a visão E pra estilha da putiana vai passar o oitão E pra estilha da putiana vai passar o oitão E na estilha da putiana vai passar o oitão Oi, se vagabundo já tá te olhando É porque a jota já tá dando e se já deu vai dar Se não deu já tá chupando e se já deu vai dar Oi, se vagabundo já tá te olhando É porque a jota já tá dando e se já deu vai dar Se não deu já tá chupando e se já deu vai dar Eu já rastreiei o guardate e malei o recadinho O magalzinho é o trem, vai fazer o zero ao finim A lojinha tá milhão, nóis que passa a visão E pra estilha da putiana vai passar o oitão E pra estilha da putiana vai passar o oitão Aê, Carly! Atividade no bagulho não pode ficar de touca, caralho É nóis que sabe trabalhar, filha E pra estilha da putiana vai passar oitão Ou oitão vai passar oitão Encontrar oitão vai passar oitão E pra estilha, encontrar oitão vai passar oitão Transcrição e Legendas Pedro Negri